Um passeio ciclístico para sensibilizar a população de Florianópolis sobre a chegada de imigrantes e refugiados. A ação foi promovida pelo programa Bem Viver do Ministério Público Federal em Santa Catarina. 300 quilos de alimentos arrecadados nas inscrições dos ciclistas vão ser doados às famílias. A segunda edição do Pedal Humanitário reuniu 130 participantes. As bicicletas percorreram 15 quilômetros pela avenida Beira Mar Norte em direção ao continente. Passada a ponte, fim do percurso na feira multicultural montada no Parque de Coqueiros com barraquinhas do Marrocos, Síria, Haiti, Colômbia e Venezuela. Na chegada, mais importante do que o exercício físico foi a prática da sensibilização e da responsabilidade social. Um dos pilares do programa Bem Viver do Ministério Público Federal em Santa Catarina. Que esses eventos possam desconstruir a imagem do refugiado e imigrante como uma ameaça, para que as pessoas realmente se conscientizem que são seres humanos, buscando novos começos e que tem muito a contribuir para a nossa sociedade em todos os sentidos. Santa Catarina é um estado marcado pela imigração. O sucesso da nossa economia, da nossa cultura, se deve à diversificação trazida pelos imigrantes no século XIX e século XX. E agora nós recebemos uma nova onda de imigrantes e é importante que a nossa sociedade compreenda esse momento e acolha essas pessoas que estão chegando. Gente marcada por deslocamentos forçados e hostilidades de todo tipo, sujeitas ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Gente que precisa de políticas públicas mais humanizadas e de espaços de conexão e integração à sociedade. Gente que precisa de gente que faça o mundo rodar de forma mais solidária. Nós devemos tratar todos os imigrantes com respeito, com carinho, dando uma oportunidade de emprego e que os gestores públicos, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, olhem com carinho essas pessoas que tanto precisam do nosso apoio, não só no estado de Santa Catarina como em todo o Brasil. Saindo de uma situação, depois de um terremoto do Haiti, o país devastou completamente, vendo aqui, tem uma condição de trabalho, pode continuar a estudar. Então eu estou fazendo esta possibilidade, uma ponte que une os brasileiros haitianos para melhorar esta condição. A cada edição, tanto o pedal como a feira permitem a convivência e aproximam a comunidade do lugar de acolhida de gente que não está aqui a passeio e para quem toda ajuda é muito bem-vinda. 37 mil pessoas no ano passado por dia tiveram que deixar suas casas por conta de alguma ameaça, por violências, por fugindo de perseguições. A gente acredita que esse evento aqui em Florianópolis é uma iniciativa importantíssima para trazer o tema para debate na sociedade e para que a gente possa acolher melhor os imigrantes e refugiados do nosso país.